E aí galera, mais uma vez eu aqui fazendo um videozinho pra vocês, Caio Claudino, beleza? Criador do C&A, esse vídeo aqui agora é o terceiro da trilogia, como eu já tinha falado nos vídeos anteriores Quem não viu os vídeos anteriores, corre lá e vê, falei sobre como escolher uma boa ave E falei sobre alimentação e preventivos, beleza? Curte aí os vídeos, não esquece antes de ver o vídeo até o final Com certeza vai ter alguma dica bacana pra poder ajudar vocês aí na criação E nesse vídeo em particular eu vou estar falando sobre o acasalamento Foi o tema da enquete mais pedido por todo mundo É um tema que ainda gera muita dúvida em muitos criadores E é realmente de fato um tema que tem muitos detalhes e muitos macetes Que a gente vai adquirindo essas experiências com o tempo, certo? Então eu vou passar um pouquinho pra vocês desses detalhes E vou falar aqui no vídeo algumas coisas que vocês vão ver que eram importantes dos vídeos anteriores Que eu comentei nos vídeos anteriores e que vão ser importantes nesse vídeo agora Que é até a gente chegar no ápice da criação que é o acasalamento Beleza pessoal? Por que que no primeiro vídeo eu falei sobre você pegar ave filhote? Porque você vai adaptar ela com seu manejo Você vai observar a sua ave até ela chegar no período adulto Quando ela vai estar aprontando pra reprodução Eu classifico o acasalamento como em alguns processos que são muito importantes E que vão fazer diferença no seu sucesso É o descanso no período de muda e descanso das aves Uma alimentação de qualidade e o reforço dessa alimentação no período correto A oferta de luz é muito importante Luz para a criação e reprodução de qualquer tipo de ave Porque a luz vai até ajudar elas a absorverem alguns nutrientes E algumas vitaminas importantes para a época de reprodução Certo? E o ambiente, o ambiente em si A temperatura do ambiente vai influenciar A umidade do ambiente vai influenciar Num bom acasalamento, numa boa reprodução, numa boa temporada Certo? Então esses são detalhes que você tem que levar em conta Levar em consideração O local onde você vai deixar as suas aves Isso é muito importante Muita gente não leva isso a sério E acaba que se frustra Porque não consegue atingir o objetivo Não consegue fazer suas aves reproduzirem E acham que o problema é nas aves E a grande maioria das vezes o problema está no criador Porque o criador não observa E não entende as necessidades das suas aves Certo? Então como eu falei no começo Esse vídeo aqui vai ser um pouco no improviso Eu vou mostrar algumas coisas aqui no criador Nas aves mesmo, certo? Que eu utilizo Eu respeito muito o período de descanso das aves Na época de descanso Eu junto todas as fêmeas e junto todos os machos Para que eles mudem todos juntos E as fêmeas mudem todos juntos Todos tenham acesso ao mesmo tipo de vitamina O mesmo tipo de alimento O mesmo tipo de preventivo E assim por diante Certo? E na época quando vai se aproximando Do período de reprodução Um detalhe muito importante Eu sempre procuro aprontar primeiro os machos Do que as fêmeas Porque senão você pode correr o risco das suas fêmeas aprontarem As fêmeas quando começam a aprontar é muito rápido Torno aí de 10, 15 dias As fêmeas já estão tudo loucas no ponto E se você não fizer um manejo Anterior com os machos Vai chegar A época de produção As fêmeas vão estar pedindo galo E os machos não vão estar no ponto de cobrir Ou então vão cobrir E não vão encher o ovo Isso pode acontecer em alguns casos E aí a turma pensa que o problema está na ave E nem sempre é Certo? Na pré-temporada eu começo a fazer Aquele detalhe da alimentação Que até o Desce fala lá no vídeo dele Eu começo a deixar a alimentação mais rica Eu deixo Como que eu deixo a alimentação mais rica? Eu começo a aumentar a proporção De sementes oleosos e gordurosos Que são geralmente Na grande maioria dos casos As sementes escuras Aqui no meu manejo Vocês podem até ver Que eu dou semente clara Separada de semente escura Não sei se dá pra ver bem aí no vídeo Mas é justamente pra poder Me ajuda no meu manejo Aqui na época de reprodução Eu vou aumentando Periodicamente a oferta de semente escura Até chegar na época que a semente está no pronto No ponto que eu deixo Em grande quantidade Sempre a opção dela, certo? E isso é o reforço da alimentação É muito importante É um dos pulos do gato É um dos segredos De se aprontar As aves pra reprodução, certo? Um detalhe Eu deixo os machos e as fêmeas Sem se verem Só se ouvindo Todas as minhas gaiolas aqui Eu tenho uma chapa cega Que As aves ficam sem se ver Eu só apresento Uma pra outra Quando eu vou começar A formar os casais Então quando eu vou começar A fazer um namoro Esse ato De deixar sem se ver O canto dos machos Estimula as fêmeas A aprontarem também Certo? E junto com o reforço De alimentação Que elas já vão estar Se aprontando O canto dos machos Estimula Um detalhe também Que eu esqueci de falar Na pré-temporada Na época de muda Ofereça bastante fontes De cálcio Pra suas fêmeas E para os machos Porque é nessa época Que eles mais absorvem Esses nutrientes Isso vai evitar Que na época de postura Você venha ter alguma fêmea Colocando ovo sem casca Ou então ovo mole O famoso ovo mole Que é conhecido, certo? E às vezes muita gente Deixa pra fazer isso Só quando acontece Se você fizer antes Dificilmente você vai ter Esse problema Deixa sempre um osso de siba Ali à disposição das aves Se for o caso Ou se for dar na água Dar na água Na época de muda Na pré-temporada Pra você já iniciar A temporada com sua ave 100% com os nutrientes 100% sadia Certo? E preparar o local De reprodução Na minha pré-temporada Eu limpo todas as gaiolas Eu uso gaiola de ferro Já usei muita gaiola de madeira Mas A gaiola de madeira Deixa um pouco Apesar de ter gaiola de madeira Belíssimas Eu também tenho gaiola de madeira Mas mais gaiola de passeio Gaiola de criação São todas de ferro Porque ajuda muito Na higiene Certo? Ajuda muito No manejo Você faz um manejo Mais controlado Mais rápido E você A probabilidade De você deixar uma gaiola De ferro mais limpo Do que uma de madeira É bem maior É mais fácil Você limpar Você pode lavar Você troca a tela Aqui até deixei Uma pra mostrar pra vocês Uma gaiola Todas as minhas gaiolas Eu tenho duas telas Dessas De fundo Você pode Até uma dica Bacana Que você pode Seguir pro seu Fabricante de gaiola Comprar uma tela A mais De fundo Quando eu vou Limpar aqui Uma gaiola Eu tiro a telazinha Que tá suja Tiro aqui A telinha Que tá suja Já coloco Uma limpo A reserva Que eu tenho Deixo uma lavadinha Troquei Uma outra coisa Que eu faço Eu fui numa gráfica Numa papelaria E mandei cortar Papel Do tamanho Que é o forro Da minha gaiola E depois Que eu troquei A tela Rapidinho Eu tiro aqui O fundo Da gaiola Tá vendo Que tá Papelzinho Sujo Aí Já jogo No lixo Rapidinho Passa um paninho Limpa Alguma coisa Bata Alguma sujeira Já coloca O papelzinho Novo Olha só A praticidade A gaiola Tá praticamente Já limpa Você já pode Passar aí Uns dias Já Pra poder Você limpar A telinha Deixar no ponto A gaiola Tá Limpa Limpei A tela de fundo Essa tela de fundo É muito importante Porque não permite As aves Terem contato Com as fezes Que as fezes São proliferadores De doença A ave Não vai tá pegando Alguma semente Que caiu no fundo Que teve contato Com alguma bactéria Com alguma sujeira Qualquer Isso ajuda muito Na higiene Do seu plantel Eu já tá com Bastante Uns seis anos Que eu utilizo A gaiola de ferro Já tive Experiência Com gaiola de madeira Tem muita gaiola de madeira Como eu disse Linda Coisa mais linda Do mundo Parece umas obras de arte Mas pra criação A de ferro É mais eficiente Eu hoje utilizo O comedor Meia lua Existe gaiolas Também com comedor Interno Como essa daqui Que vocês podem ver Eu tenho dois modelos Aqui Essa daqui Tá aqui por enquanto Minhas gaiolas Todas tem Passador Ela é aberta Dos dois lados Se eu quiser juntar Todos e fazer Um voadeiro Eu faço Também me ajuda No meu manejo Até pra mim Bota a gaiola de macho Do lado Abre só o passador O macho passa E gala a fêmea Então eu uso Um galadorzinho desse Que vocês com certeza Já devem ter visto Em alguns outros vídeos O Desce tem um vídeo Bacana do uso Do galador É um tipo de manejo Também na época Pra você apresentar Os machos Para as fêmeas Pra fazer o namoro Entre o macho E a fêmea Porque não é só Você ter um casal E jogar o macho dentro Que vai dar certo As aves tem personalidade Às vezes a fêmea Não vai gostar Daquele macho Não vai gostar Do canto do macho Da exuberância Da plumagem Do macho Por isso que é importante Na época de muda Você oferecer Alimentos de qualidade Porque isso vai E farinhada boa No caso Se você criar a ave Com fator Ou os tarinhos Porque a plumagem bonita Também estimula A fêmea a aceitar o macho Às vezes o pessoal Pensa que isso não é importante Mas é importante isso É uma ave Ave que tem cor Ou amarelo Ou seja lá Qual que seja a cor Quanto mais viva Aquela cor Vai estimular a fêmea A aceitar aquele macho Isso é importante A ave não teria Esse tipo de padrão De plumagem Se isso não fosse importante Na época de acasalamento No namoro Entre as aves Certo? A preparação Do local De reprodução Eu tenho um local Que tem muita oferta De luz Durante o dia Eu ofereço Iluminação artificial E eu ofereço Luz noturna Até falo da luz noturna Em outro vídeo Quem não viu Assina aí o canal E vai ver os vídeos lá Que eu falo Da luz noturna A importância Da luz noturna Num criador E fornecer O material Quando você acaba A época de muda Que como eu falei Eu junto todos Eu vou separando Fêmea por fêmea Em gaiola E eu começo A oferecer o material E os ninhos Para elas confeccionarem ninhos Também já fiz um vídeo Sobre ninho Eu uso esse Coloco o ninhozinho Na gaiola E coloco o material E vou reforçando A alimentação As fêmeas vão aprontando Pouco a pouco Como elas começarem A puxar material E levar para o ninho Você já tem um sinal Que a fêmea está começando A ficar pronta Ela está começando A aprontar E logo logo Ela vai estar Pedindo gala É interessante Nesse período Você começar A mostrar o macho Você mostra o macho Para cantar para ela E vê se ela vai pedir gala E ela pedindo gala ou não Você fica sempre fazendo isso Porque esse processo De estar mostrando O macho para a fêmea Estimula ela A aprontar Ela escutando o macho E o macho fazendo Todo aquele show Que ela apresentar Para ela Vai estimular Ela aprontar Vou atender aqui Um pedido De um amigo Do WhatsApp O Anderson Vermelho Que ele pediu Para me mostrar O posicionamento Do ninho Nas gaiolas Eu particularmente Uso O ninho Aqui na parte interna E dentro Dá para ver Aí bacana No vídeo Porque Eu acho Na minha opinião Que o acesso O acesso da mão Para retirar o ninho É mais seguro Eu tiro o ninho Protegido Com minha mão Inteirinha E ele sai Beleza Está vendo Alguns criadores Utilizam o ninho Aqui na porta Certo Eu acho Já essa posição Complicada Na hora de tirar o ninho Você bota a mão Vai tirar o ninho Ele prende A parte de baixo Aqui Fica complicado Pode ocorrer Algum acidente Você vir A derrubar Algum ovo Eu Particularmente Eu uso Na parte do fundo Da gaiola Eu acho O manejo Na parte do fundo Mais fácil Algumas pessoas Perguntam Caio Camuflagem Eu Praticamente Não utilizo Camuflagem Alguns tipos De carduelis Vai ser sim Necessário Você utilizar Camuflagem Quanto mais Extinto Selvagem A gaave Que você estiver Criando Tem Mas A probabilidade De ela necessitar De uma camuflagem É maior Porque a camuflagem Dá uma segurança Maior para a ave A ave Ela tem a necessidade De sentir Que está ali vendo E você não está vendo ela Aqui vocês estão vendo Eu tenho uma gaiola Aqui com um casal De bigodinho africano E eu só consegui Aprontar o casal Depois que eu coloquei Essa camuflagem Mas todas as outras Gaiolas Que é com pinta-síguo Normal Eu não uso Camuflagem É uma opção minha É o meu manejo Mas se você quiser usar Não tem problema nenhum Você vai ver Que vai ter uma aceitação Quando você está começando Também Vai depender do local Onde você coloca a gaiola Às vezes Uma gaiola encostada Na parede Um ninho lá Onde eu falei As fêmeas Não vão aceitar Também Então coloca Um ninho Do lado E o outro Do outro Deixa ela escolher Dá a opção Para a sua fêmea Qual que ela vai se agradar mais Nesse caso Aqui eu uso Uma gaiola Que tem três andares Tem turma aí Que só usa Uma gaiola Que só tem dois andares Então é ideal Você colocar o ninho Numa posição Numa altura Que se a fêmea Pedir gala Sobre o ninho O macho vai conseguir Voar sobre ela E galar Isso é importante Também Beleza Aqui no meu caso Eu coloco no último Na parte mais alta Mas o ninho Fica desse arame Para baixo Então o macho Consegue galar Numa boa Certo Aqui eu não tenho Tanto problema Com relação a isso Deixa eu ver Que outro topo Apresentar o macho Até a fêmea Pedir gala Como eu já falei Anteriormente Eu vou Quando eu separar Sêmea Geralmente os meus machos Estão todos prontos Fogosos Cantando bem E se estimula muito Elas aprontarem Forneça os ninhos E o material Elas começam a puxar Você vai perceber Que a sua fêmea Está aprontando Quando ela estiver Muito agitada Dentro da gaiola Quando ela estiver Ela não vai parar Na gaiola Ela vai ficar Altamente inquieta De um lado para o outro Isso com relação Pinta cílva Até canário Também é um pouco assim As fêmeas ficam Bem inquietas Não param na gaiola Direto E vai No teto da gaiola De cabeça para baixo Não param E puxa Bastante material Até ela fazer Ela vai fazer O ninho Tem fêmea que faz O ninho várias vezes Faz desmancho Faz desmancho Não fica nervoso Isso é normal E um grande detalhe Nessa época É observação Observa Tuas aves Observa Teu plantel Por isso que eu te falei No primeiro vídeo Que é interessante Pegar filhote Porque você vai ter Todo esse período Até a ave ficar adulta Para observar E você conhecer Suas aves Isso é muito importante Você pega uma ave adulta De outro criador Às vezes a ave Está até pronta Você viu a ave Prontinha pedindo Um galo lá Você leva Para o seu criador A ave Entra e muda Ou então não apronta Aí você fica Poxa vida Porque essa ave É ruim Não presta Então só presta Lá na casa De uma amiga Aposto que agora Tem um bocado de criador Por isso aconteceu Comigo Não cara Isso acontece Porque Você mudou O ambiente da ave Você mudou O ambiente Que a ave Estava acostumado Talvez você mudou A alimentação Que a ave Estava recebendo Isso tudo influencia Para a ave Estar pronta Para ela chegar Ao ponto de reproduzir Então se você Não reproduz Mesmo que ela Estava tendo É bem provável Que a ave Ou entre e muda Ou então não apronte No seu criador Ou então se ela Estava acasalada Com o macho Ela não vai aceitar Os seus Ou então vice-versa O macho Que gostava mais De alguma fêmea Vai querer bater Nas suas Isso pode acontecer Eu tenho certeza Que tem um monte De criador Agora assistindo O vídeo Que vai estar dizendo Pô isso aconteceu Comigo E eu não sabia Pois é Isso aí é um detalhe Que acontece bastante É uma das coisas Que me faz Sempre quando eu vou Adquirir uma ave De fora Procurar por filhotes Tá entendendo Viu só como Aquela minha dica Do primeiro vídeo Era importante É às vezes Você pega uma ave adulta Você pode ter a sorte De pegar E ela já aprontar Mas também Você pode pegar Ter o contrário E se frustrar Então é sempre interessante Você pegar um filhote Porque você vai ter um tempo Para você conhecer Suas aves A observação É um dos outros fatores Que eu não citei No começo Que é de suma importância Para o sucesso Na reprodução E no acasalamento De aves Beleza Principalmente Em pintas cívicas Você vai Ver quais são Os seus aves Que tem um índole melhor Os machos Que são um pouco Mais agressivos Menos agressivos Que são jeitosos Com fêmeas Machos jeitosos Geralmente São muito bons Eles até ajudam A aprontar Alguns fêmeas Então a fêmea Às vezes Não está no ponto Você Acasala ela Com um macho jeitoso Ele vai dar comida No bico dela Vai levar o material Para o ninho também E isso estimula Ela a aprontar Mais rápido Eu tenho alguns Aqui que são desse jeito Já tive outros Também Que eram bastante Agressivos Você junto Só podia deixar junto Com a fêmea Para galar Galou Separava Porque senão Ele sentava o sarrafo Nela E não tinha pena Batia mesmo Hoje eu seleciono Eu prefiro Não ter aves Agressivas Dessa forma Eu prefiro aves Com a índole melhor Essa índole Geralmente passa Para os filhotes E os filhotes Dão resultado Lá na frente Ó Essa gaiola aqui Tem uma feminha Nascida aqui Na minha temporada Passada Ela fez a primeira Postura esse ano De 6 para 7 meses Está aqui hoje Com 4 filhotes Criando sozinha Super saudável Porque Eu conheço a ave Eu sei todos As características Que a ave tem Então ela já é Uma ave vinda De uma mãe muito boa De um pai muito bom Então é uma ótima Está se mostrando Provando na prática Uma ótima matriz Então a minha seleção Essas dicas Que eu tenho feito Está aqui a prova São uma feminha Com 4 filhotes Criando super bem Todos os 4 Saudáveis E já já Vou estar apartando Aí E Ela vai estar Aprontando mais uma vez Vai estar na segunda Linhada Daqui a pouco Vai estar aprontando De novo E mostra A precocidade Ela fez a primeira Postura fazendo 6 meses Então O trabalho Outra coisa Onde vai Aquele detalhe Que eu falei No outro vídeo O histórico produtivo Dos pais Passa para os filhos A mãe dela A mãe dela É uma das melhores Fêmeas Daqui do Plantel E ela está Se mostrando Que as características Da mãe dela Passam para frente E o pai também Com certeza É um dos melhores Machos E aí está E aí está a prova Beleza galera Eu espero que eu tenha Dado alguma dica interessante Se gostou Deixa o joinha Aí no vídeo Compartilha no facebook Manda no whatsapp Segue Se inscreve Aí no canal E faz a pergunta Que você quiser Então me dá Alguma outra dica Eu estou sempre aberto Para aprender mais Para ajudar Os amigos Tá beleza O vídeo já está Ficando um pouquinho longo E é isso aí Qualquer coisa Que vocês precisarem Lembre aí de mim Caio Claudino Criador do C&A Segue lá no facebook No vídeo aí Embaixo Eu acredito Eu vou estar deixando aí O link do vídeo Da nossa outra rede social Lá do O link do facebook Da nossa rede social Lá para você seguir Lá sempre eu estou colocando Alguma foto Alguma dica Compartilhando Alguns vídeos bacanas Beleza Um abraço Espero que tenham gostado Se tiver gostado Não se esquece De inscrever E se ajuda o canal Beleza Um abraço